Com que frequência você ajuda uma pessoa desconhecida? Aqui no Brasil, um homem chamado Afonso decidiu fazer isso. Ele deu 50 reais para uma idosa e resolveu ajudá-la a chegar em casa. Só que, tanto mais ele conhecia a situação, mais ele percebia que precisava fazer alguma coisa. Aqui é Ivan Lema e sejam bem-vindos. A personagem principal da nossa história é uma mulher chamada Luciana. Por mais que essa história seja popular na internet, não se sabe ao certo se ela realmente aconteceu. Mas eu tenho certeza que você vai aprender muito com ela. Assim como muitas pessoas de vários países do mundo, Luciana não tinha dinheiro suficiente para ter uma vida digna. É verdade que ela era aposentada e ganhava uma quantia simbólica em dinheiro. Mas ainda assim, Luciana se via em uma situação complicada. A de pedir dinheiro na rua. E uma coisa que você já sabe sobre isso é que nem sempre as pessoas ajudam. E na maior parte do tempo, os mais necessitados são ignorados. Em um determinado dia, um homem chamado Afonso deixou o equivalente a 50 reais para ela. 50 reais não é nem de longe a quantia em dinheiro que ela costumava receber. De moedas para uma nota novinha. Quem estava por perto e viu o ato do homem ficou bastante surpreso. Assim como a própria Luciana. Nossa protagonista o agradeceu do fundo do coração. Mas o que ela não sabia era que Afonso a observava há um tempo. Ele sempre passava pela região e via a senhora passando por necessidade. No fundo, ele sentia uma vontade forte de ajudá-la, mas ele não sabia como. Naquele dia, os dois se apresentaram. Só que Luciana não tinha muito tempo para conversar. Com dinheiro suficiente, ela precisava aproveitar que o mercado ainda estava aberto para conseguir comprar alguma coisa para jantar. E ela explicou isso para Afonso, que acabou se oferecendo para ir junto. Já que passaria pelo mesmo lugar. No caminho, o homem ajudou a senhora a levar seus pertences. E os dois ficaram em silêncio durante todo o percurso. Era quase como se eles não soubessem sobre o que conversar. Depois das compras, Afonso percebeu que Luciana continuava com certa dificuldade em se locomover. Então, ele decidiu que não seria uma má ideia ajudá-la a levar as compras até a sua casa. Um apartamento velho no centro da cidade. Ao chegar no lugar, Afonso sentiu um forte cheiro de comida velha. Talvez, Luciana tivesse retirado do lixo e levado para casa. Bom, era preocupante. Ainda mais quando a senhora despejou sobre a mesa as moedinhas que havia conseguido juntar. Para o dia seguinte, o dinheiro a ajudaria nas compras do café da manhã e do almoço. Afonso não podia ficar sem fazer nada. Não foi por pena o que ele estava sentindo naquele momento, mas um certo estímulo para ajudá-la ainda mais. Ele pediu para que ela esperasse um instante e não trancasse a porta, porque ele logo estaria de volta. Bastaram 15 minutos. Afonso retornou com várias sacolas, todas cheias de comida. Algo que Luciana não via há muito tempo. Os dois aproveitaram para comer juntos um bolo e Afonso pôde reparar um pouco mais no apartamento. O estado das janelas era péssimo, todas sujas, enferrujadas. A casa estava praticamente vazia, sem móveis decentes e apenas um colchão bem na sala. Uma mesa antiga, um sofá velho e um armário caindo aos pedaços. Completavam o apartamento. Nem de longe era um lugar para uma senhora da idade dela morar. Depois que os dois comeram, Afonso foi embora pensativo, tentando entender que tipo de pessoa deixaria uma senhora sozinha daquele jeito. Não vivendo, mas sobrevivendo a duras pernas. Ele ficou pensando naquele episódio durante horas e logo foi contar para a mãe o que havia presenciado. A mulher ficou feliz pelas boas ações do filho, mas foi o pai dele quem mais se interessou pelos detalhes do apartamento. Era uma família que se preocupava com o próximo. O que realmente não fazia sentido para os três era o fato de que Luciana tinha o dinheiro da aposentadoria, o que deveria ser o suficiente para que ela tivesse uma vida razoável. A única resposta para isso era que a senhora estivesse gastando dinheiro com alguma outra coisa. Havia duas opções para Afonso naquele momento. Seguir com sua vida e acabar se esquecendo de Luciana ou se informar mais e fazer algo a respeito. O rapaz começou a investigação no dia seguinte. Ele queria conversar direto com a senhora, mas ela não estava em casa. Provavelmente estava pedindo por ajuda nas ruas como da outra vez. A sorte dele foi que a vizinha de Luciana, uma mulher mais velha chamada Heloísa, estava chegando bem na hora e o convidou para o seu apartamento para contar o que sabia sobre a senhora ao lado. Era uma casa bem diferente da casa de Luciana. Tudo estava limpo, vários móveis, nenhum cheiro ruim. Heloísa preparou um lanche para Afonso e foi direto ao assunto. Você quer saber a história da minha vizinha, não é? Claro, ele, nós, todos queremos entender. A nossa sorte é que Heloísa a conhecia há muitos e muitos anos. Ela sabia que Luciana tinha se aposentado dois anos antes e que na casa dela não havia quase nada. O mais importante é que ela viu o dia em que as autoridades apreenderam praticamente todos os seus móveis. Luciana chorou ao perder as coisas que seu pai, um comerciante bastante rico, havia deixado de presente antes de falecer. Mas por que as autoridades teriam feito uma coisa dessas? Isso é culpa da filha dela, veio como resposta. Acontece que a jovem fez um empréstimo para poder comprar uma casa própria e um carro. E logo depois foi ter vida boa com o marido. E adivinha quem ficou pagando as altas parcelas do empréstimo? Ela mesma, a própria Luciana. E sempre que ela não conseguia juntar dinheiro o suficiente para pagar, os móveis dela eram apreendidos. E é por isso que ela pedia ajuda nas ruas. Como o dinheiro era todo destinado para pagar as dívidas da filha, não sobrava praticamente nada. Afonso sentiu que precisava ajudar a resolver esse problema. Não era justo e muito menos fácil de aceitar o que estava acontecendo. O primeiro passo era encontrar a tal filha de Luciana. E para a sorte dele, Eloísa, a vizinha, conhecia bem o endereço. Mas Afonso não sabia exatamente como agir, a seguir, o que fazer. Ele não podia simplesmente chegar na casa de uma pessoa estranha e dar uma lição de moral? Foi então que ele voltou para seus pais e contou todos os detalhes. A mãe dele sentiu o peso da história, mas acreditava que não era possível ajudar todo mundo e que talvez não desse certo se meter no assunto de outras pessoas. A questão aqui é que, para Afonso, Luciana era quase como uma avó que ele nunca chegou a conhecer. Uma senhora que precisava de ajuda o mais rápido possível e ninguém estava fazendo nada a respeito. Afonso acabou recorrendo ao pai, que conhecia muitos advogados, e aceitou entrar em contato com um deles para auxiliar no caso. Durante vários dias, eles tentaram entrar em contato com a filha de Luciana, já que o endereço dado pela vizinha era antigo e a jovem não estava mais morando lá. A investigação continuou até que ela foi encontrada na periferia da cidade, em um daqueles condomínios fechados que ficam mais distantes. O advogado entrou em ação e em pouco tempo conseguiu transferir todas as parcelas que faltavam de Luciana para a filha, até porque não precisava de muita coisa para mostrar como aquela situação estava errada. A partir daquele dia, toda a aposentadoria de Luciana ficou disponível novamente e ela até recebeu os móveis apreendidos de volta. Pedir ajuda nas ruas havia ficado no passado. A senhora até pediu permissão para tirar uma foto de Afonso. E mesmo sem entender, ele acabou deixando. Uma semana mais tarde, o rapaz descobriu o motivo. Luciana queria um porta-retrato da pessoa que mudou a sua vida. A senhora disse que sempre que alguém a perguntasse, ela diria que aquele na foto era seu neto. Espero que essa história tenha motivado você a fazer mais pelo próximo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!